Ai, delícia, ai, delícia, ai, delícia Eu vou beijar na sua boca Corpo suado, boca molhada, pele macia Da cor do pecado, fruta madura, quero provar Jeito de menina, corpo de mulher, rosto de princesa É uma beleza, ela é perfeita, vou endoidar Na balada, ela é a cena Ela é gostosa, ela é gostosa Bati umas fotos que artista de cinema Com Tiago Costa, as alunhas vão dançar Ai, delícia, ai, delícia, ai, delícia Eu vou beijar na sua boca Ai, delícia, ai, delícia, ai Essa menina é muito louca Eu vou beijar na sua boca Essa menina é muito louca Corpo suado, boca molhada, pele macia Da cor do pecado, fruta madura, quero provar Jeito de menina, corpo de mulher, rosto de princesa É uma beleza, ela é perfeita, vou endoidar Na balada, ela é a cena Ela é gostosa, ela é gostosa Bati umas fotos que artista de cinema Com Tiago Costa, as alunhas vão dançar Ai, delícia, ai, delícia, ai Eu vou beijar na sua boca Ai, delícia, ai, delícia, ai, delícia Ai, delícia, ai, delícia, ai, delícia Eu vou beijar na sua boca Ai, delícia, ai, delícia, ai, delícia Essa menina é muito louca Com Tiago Costa, as alfinhas vão dançar Eu vou beijar na sua boca Eu vou beijar na sua boca Eu vou beijar na sua boca Essa menina é muito louca Com Tiago Costa, as alfinhas vão dançar Ai, delícia Eu vou beijar na sua boca Obrigado.